Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nosso encontro diário de muita fé, muita busca pela presença do Espírito Santo. E o meu desejo, aonde quer que você esteja, é que essa unção que brota quando pessoas se reúnem para buscar de coração, em espírito e em verdade, que essa unção exale e se apodere de onde quer que você esteja, sua casa, seu trabalho, enfim, você que está prestes a descansar, tem muita gente que não assiste ao vivo, assiste pela manhã, então você pode ir no seu café da manhã assistir e você é muito bem-vindo para estar comigo nesse Clamor da Madrugada, o último Clamor antes dos 21 dias de jejum de Daniel, nós vamos encerrar hoje o Salmo número 7 e eu estou muito feliz em ter você aqui, em ter a sua companhia aqui nesse dia, tá bom? Já deixa os seus pedidos de oração no chat, se você está ao vivo comigo à meia-noite, coloca no chat, se você está vendo gravado, coloque nos comentários, mas é muito importante você escrever aquilo que crê, que Deus pode fazer. escreva o impossível, escreva o sobrenatural, creia num Deus que não se limita, muito pelo contrário, Ele é ilimitado, Ele é poderoso, Ele é fantástico, Ele é sensacional, esse é o Deus que servimos, confiamos e depositamos nele toda a nossa esperança, tá bom? Então enquanto você digita aí, eu vou ler o Salmo 7, o último versículo do Salmo 7, o versículo 17, já são 17 programas no Salmo 7, como fomos abençoados, como fomos bem-servidos pelo salmista Davi aqui, principalmente um Salmo que fala de segurança, justiça, de que eu não preciso me preocupar com as mazelas daqueles que vêm contra mim, mas eu posso me manter firme, pujante, pulsante na presença de Deus. Salmo 7, versículo 17, fala assim, ó, darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Esse é um dos temas que nós vamos encerrar o Salmo 7. Agradecer a Deus, porque Ele é justo. Quando você agradece a Deus, mas acaba de ser beneficiado por um de seus milagres, eu acredito que é um agradecimento óbvio de ser feito, mas a Bíblia nos empurra para uma decisão. Qual é? Confie no Senhor. Deleite-se no Senhor. Espere no Senhor. Coloque nele a sua força e a sua confiança. Coloque nele a sua capacidade de acreditar e confiar. Deleite-se no Senhor. Darei graças ao Senhor por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Esse é o segredo daqueles que avançam. Nós não precisamos ver para acreditar, celebrar, não, não. Nós simplesmente celebramos e acreditamos por confiar em sua misericórdia, por confiar em seu amor, por confiar em sua bondade. Nós vimos ao longo da série do Salmo 7, o quanto a maldade é recompensada pela própria maldade, enquanto aquele que cava o buraco cai nele mesmo. Estudamos das mais diversas formas de como Deus nos protege, de quanto Deus está conosco. E hoje eu quero convidar você, nesse último clamor da madrugada do Salmo 7, em exaltarmos o Senhor. E daí que você está em guerra? E daí que você tem sido perseguido? E daí que você tem sido afligido? E daí que o mal tem tentado destruir a sua mente? E daí que você tem perdido a esperança? Porque há coisas que eu imaginei que acontecessem e ainda não aconteceram. Meu querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus da nossa vida, nós vamos agradecer a Deus, porque se estamos em pé foi graças àquilo que Ele fez. E pastor, e a guerra atual vai passar? E a luta atual vai passar? E a angústia atual vai passar? Você não sabe o que Deus está fazendo? Você não sabe o que Deus pode gerar em você? E eu quero de verdade ligar o meu pensamento ao teu, nesse dia, pedindo ao Senhor que te envolva, pedindo ao Senhor que manifeste a sua graça, pedindo ao Senhor que manifeste o seu poder, que as cadeias caiam por terra, que os grilhões caiam por terra, que as amarras caiam por terra, que todo embaraço, todo laço do diabo saia, e nós vamos dar graça sim. E não é só graças, não, é louvores ao nome dEle, porque Ele é justo, Ele viu, Ele vê e Ele sempre verá. Ele é o Deus da nossa vida, é o Deus em quem depositamos todo o nosso futuro e consciência. É no Senhor que nos fortalecemos, é no Senhor que nos abastecemos. Eu creio nisso, Senhor, enquanto te adoramos aqui, meu Pai, enquanto te adoramos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és excelente, Tu és eterno, Tu és aquele em quem confiamos. Vamos orar. Pai, eu quero apresentar a vida dos Teus filhos, eu quero apresentar, Senhor, de uma forma tão especial, a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, que se reúne comigo aqui, num clamor tão poderoso e profético, crendo que o Senhor está no trono. Pai, nós confiamos na Tua justiça, e é por isso que nós te damos graça, é por isso que nós te adoramos, Pai. Jamais vamos duvidar do Teu poder, jamais vamos duvidar do que o Senhor pode fazer. O Senhor é um Deus ilimitado, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é o Pai das luzes, o Senhor é o Deus em quem confiamos, e cremos na Tua presença, cremos na Tua glória, cremos no Teu poder. Eu creio, eu creio que quando o Senhor age, o mal tem que sair, eu creio que quando o Senhor age, o mal tem que ir embora, eu creio, meu Deus, porque na Tua presença, nós encontramos refrigério, encontramos vida, encontramos unção, encontramos poder, é o Senhor que é, é o Senhor que faz, é o Senhor que pode, e eu clamo pelo Teu nome, eu clamo pela manifestação da Tua glória, eu clamo pela manifestação da Tua graça, o Senhor é fiel, o Senhor é único, o Senhor é poderoso, e não há outro, não há outro em quem nós prestemos culto, não há outro em quem confiemos, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Pai, só o Senhor é Todo-Poderoso, ninguém é como o Senhor, ninguém é maior que o Senhor, ninguém pode, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, e eu Te adoro, meu Pai, eu Te exalto, meu Senhor, eu Te exalto, porque na Tua presença, há abundância de alegria, eu Te apresento, Senhor, a minha causa, e declaro que nós confiamos em Teu nome, nós confiamos na Tua justiça, nós confiamos, enquanto Pai, o Senhor não tomar as Suas decisões, enquanto o Senhor não ergueu o Teu cetro real, para tomar a posse da minha causa, nós Te adoraremos, nós Te bendiremos, nós daremos louvores ao Teu nome, eu clamo por paz ao coração dos Teus filhos, eu clamo, Senhor, por inspiração, eu clamo pelo poder da paciência, o poder do silêncio, o poder da espera, oh meu Deus, como eu Te amo, como eu amo o Teu nome, e como eu sei, Pai, que quando nossas palavras falham, quando nossas palavras não alcançam, aquilo que tanto precisamos, Pai, eu sei que o Senhor entra, e eu peço, Pai, aqueles corações que estão comigo aqui, agoniados, os angustiados, porque não sabem mais como agir, não sabem mais o que fazer, não sabem mais para onde ir, oh Deus, assume o controle dessas vidas, assume o controle dessas pessoas, livra-os do mal, livra-os de todo tormento, livra-os de todo abatimento, livra-os, Pai, de toda opressão, que caia por terra, toda pressão, toda agonia, todo medo, vai embora, porque o meu Deus é um Deus de justiça, que a adoração volte aos teus lábios, que a ação de graças volte ao teu coração, que esse cheiro de luto, esse cheiro de dor, vai embora, e que em nome de Jesus, você seja restaurado, avivado, purificado, transformado, pelo poder grandioso de Jesus Cristo, Deus da nossa vida, Deus do nosso coração, Deus da nossa alma, bendito seja o Senhor, bendito seja o Deus do nosso coração, bendito seja o Deus em quem confiamos, Tu és excelente, Pai, eu oro, Senhor, por cada pedido de oração, feito aqui no chat, cada pedido feito nos comentários, Senhor, eu coloco essas vidas, essas causas, diante do Teu altar, meu Pai, porque, assim que o Senhor nos ensina, levar até o Senhor, as nossas súplicas, levar até o Senhor, os nossos problemas, crendo que Tu cuidas de nós, crendo que Tu cuidas de nós, o Senhor é lindo, Pai, e eu sei, eu sei, eu sei que não há outro, eu sei que não há quem se compare a Ti, eu sei que na Tua presença, há abundância de alegria, eu sei que na Tua presença, Senhor, as coisas mudam, e é esta presença que nós invocamos, no meio dos nossos desafios, no meio dos nossos desertos, das nossas provas, das nossas lutas, Pai, eu clamo, eu clamo pela Tua bondade, e eu peço, Senhor Jesus, manifesta a Tua glória, aqueles que estão hospitalizados, diagnosticados, Pai, de forma incurável, Senhor, eu clamo, Pai, eu clamo, Senhor, por aqueles que estão desacreditados, e eu peço, Pai, ponha as Tuas mãos de poder, muda a história, muda a história, muda a história, eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, amanhã, a gente começa os 21 dias de jejum, eu quero orar por esse tempo, eu creio que vai ser um tempo de muita libertação, de muito avivamento, se prepare, porque Deus vai falar com você, e eu quero consagrar esses 21 dias, nós vamos até o dia 5 de maio sem parar, jejuando direto, jejuando, você vai adaptar, se você não está sabendo do que é, entra lá no Instagram, Lírio Igreja, ou baixe o aplicativo Lírio Igreja, todas as informações estão lá, lembrando que você pode adaptar o jejum, mas eu quero apresentar esse jejum, todas as vezes que nós jejuamos, é guerra travada, porque o sobrenatural vem, a glória vem, a unção desce, é impossível, não viver um novo de Deus, é impossível, eu quero clamar com você, Pai querido, em teu nome agora, eu quero consagrar esses 21 dias de jejum, meu Deus, é guerra travada, é sacrifício, mas aquele que tem um objetivo, aquele que tem uma meta, aquele que tem um sonho, um alvo, eu sei Pai, que o reino de Deus é tomado a força, e eu me levanto Senhor, junto com milhares de irmãos, que estarão comigo nesse jejum de Daniel, que começa no próximo sábado dia 15, eu sei Senhor, que o teu nome será exaltado, e o próximo clamor que tivermos, já vai ser um clamor, ó Deus, de mudança, de vida, de poder, e eu clamo Senhor, pela manifestação, afasta todo embaraço, afasta toda distração, afasta todo laço do inferno, para que a gente perca a nossa consciência, não, nós vamos te adorar, nós vamos te bem dizer, nós vamos te adorar, porque não há outro como o Senhor, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém, Pai querido, fortalece os teus filhos, nesses 21 dias, dê a eles a tua graça, aqueles que tem, Senhor, causas realmente impossíveis, que nesses 21 dias, possamos ver, o teu poder, o teu agir, a tua unção, é o que eu peço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amanhã começa, a meia noite, da próxima clamor, começa, 21 dias, de jejum, para a glória do Pai, ore comigo a oração, que Jesus nos ensinou, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos os nossos, devedores, não nos deixeis, caia em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, e a glória, para sempre, amém, 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 e graças a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e te renove sempre, ó, um beijo, até amanhã.